Música Grande momento, linha Jinguikinaria, e aí galera, tudo beleza? Bora pro nosso Domingu de Yu Yu, já votou? Já? Ah, creio que sim né, então vamos lá Então vamos agora se divertir um pouquinho, dar uma desestressada E vamos falar sobre o show de Genkai Porque começa agora o show da Mestra Genkai, mas antes temos a humilhação que o Kuwabara sofre Que o Kuwabara, ele nesse daí, o Togashi falou, eu quero acabar com a alegria do fã do Kuwabara É, o Kuwabara ele vira a parte cômica né? É, totalmente É o alívio cômico dessa luta contra o time Uraltog, o Kuwabara não serve pra absolutamente nada Mas é engraçado É engraçado É engraçado É engraçado Bom, Kurama venceu o Raurashima e aí nos dados saiu Shishi Wakamaru vs Kuwabara Shishi Wakamaru já surge, belíssimo personagem É legal, tanto que ele fica pra depois né? É, é o personagem que fica Personagem bonito, personagem muito bem desenhado Ele já surge com a sua manta transparente Sim Kuwabara invoca Leiken Shuri manda Começou É bem rápido, porque o Kuwabara parte pra cima É, parte pra cima igual um Zeca também né? Ah não, mas a gente precisa destacar A provocação A gente precisa destacar a torcida do Shishi Wakamaru Ah sim, que irrita o Kuwabara A torcida feminina do Shishi Wakamaru Várias menininhas aparecendo Nenhuma dessas tinha aparecido É Aí elas aparecem Põe faixa pro Shishi Wakamaru Estoura né, uns negócios É, tem um público feminino Ele é praticamente o Cristiano Ronaldo Sim Dos animes E é legal que ele provoca o Kuwabara Se eu não me engano ele chama ele de Elvis de boutique É maravilhoso E aí ele fica com raiva E é legal o Kurama e o Riei comentando Ele caiu na provocação muito fácil É É um idiota Então assim, o Kuwabara já começa todo errado Aí como o Gabriel falou Puxa a Leiken Começa aí no ataque direto Bem, bem Ridículo É, o Shishi Wakamaru desvia de tudo ainda Dá um pisão na cabeça do Kuwabara E fica com a marca do chinelo Isso Do Shishi Wakamaru Só que o Shishi Wakamaru falou Meu, eu quero acabar logo com isso Porque esse cara aqui não vai exigir nada de mim E aí o Kuwabara parte que nem um louco Pra cima dele O Shishi Wakamaru joga a manta A manta envolve o corpo do Kuwabara E o Kuwabara some Acabou a luta Acabou Super rápido E aí o Shishi Wakamaru ainda fala assim A Shuri falou Ué, o que que aconteceu? O que que aconteceu com o Kuwabara? Sumiu? E aí o Shishi Wakamaru manda Ele desapareceu E eu também não sei pra onde ele foi Mas se quiser Pode perguntar Para a manta da morte É muito legal essa subida, né? Funciona Quando é bem feito E aqui também é bem feito E ele cai Ele cai no estádio antigo Ele cai no estádio antigo E as meninas Shizuka Keiko Yukina E a Botan Estavam no estádio antigo Só elas Esqueceram que mudou o estádio Esqueceram É a Copa do Mundo Agora o estádio é maior Exatamente Aí o Kuwabara encontra lá Fica todo feliz com a Yukina Shizuka Dá várias Bate no Kuwabara É fácil Você perdeu de novo, né? Para estar aqui E ele fica todo ferrado com o batonzinho Assim, o Kuwabara é muito bom na comédia E aí a gente volta para o torneio Dados lançados novamente E sai Agora é aquela cena que tu gosta Ah, é aquela cena maravilhosa O Dados manda para o time Uraltog escolher Só tinham dois Shizuka Kamaru se mantém na arena E aí cai a mascarada E aí o Riei Aí o Riei manda É, aí o Riei fala assim Bom, já eu falei que se o Yusuke ia caírem em Yusuke mascarada Eu que vou E aí, quando ele vai dar o passinho Mão no ombro Espere Espere Aí o Riei fala O Riei estranha, né? Quem é você? Não é a mascarada de antes Eu senti uma terrível energia da outra E não adianta ficar se escondendo atrás dessa máscara Você não me engana Aí a Genkai lindamente fala A energia ficou com o Yusuke Na hora o Riei e o Kurama se ligam no que está acontecendo E a Genkai vai e entra na arena Para ser a próxima batalha Shizuka Kamaru contra Mestra Genkai Isso, ainda ninguém sabia que era Mestra Genkai Que ela estava de máscara Mas a voz já entregava Claro Só que o Shizuka Kamaru também percebe que a energia estava baixa E aí, a Shuri manda o Começar! Shizuka Kamaru parte para cima da mascarada Até então mascarada E começa a atacar com a sua espada E aí ele consegue cortar a máscara E tira essa máscara? É E revela o rosto de Genkai Velha Velha Aí vem o VAR O pessoal começa a paralisar Todo mundo indignado Estão roubando O time Uramestre se atrapassando Maravilhoso Os monstros reclamando Roubadeira Aí o que acontece? Fala assim, olha, não pode Aí o Shizuka Kamaru ainda faz a delação Fala assim, ó Eles estão usando várias pessoas aí de mascarada E só pode trocar o... Só pode incluir uma outra pessoa quando alguém do time morrer É E aí a Koto coloca no VAR a mascarada contra o time Itigaki Que ela aparece Exatamente E aí você vê que é uma pessoa totalmente diferente Aí começa o alvoroço Sim Continua o alvoroço Só que aí uma pessoa pega o microfone É, porque antes disso a central libera Sim Não, tá liberado Tá liberado E aí a plateia fica inflamada Não, tá roubando O Shizuka Kamaru ainda fala Isso é trapassa É, tipo o VAR do Flamengo Fica com raiva, né? Isso mesmo E aí surge uma mão e pega o microfone da Koto De quem é essa mão? Toguro que manda o recado Eu vou explicar O time Uramestre não violou a regra Porque a jovem que lutou contra o doutor Itigaki E esta velha E esta velha que está aí são a mesma pessoa Quando ela lança toda a força As células entram em atividade E o corpo toma forma da jovem moça A verdadeira é ela que está aí Eu estou ou não estou certo Genkai Na hora que ele fala isso Já muda o tom da plateia Genkai, Genkai Legorra do que? Genkai E aí o Shizuka Kamaru fica todo feliz Por poder lutar contra a Mestra Genkai Shizuka Kamaru pega a sua espada Abre o cabo da espada Tem uma carinha dentro do cabo da espada E apresenta a espada sonora mortal das trevas Os nomes são legais pra cacete, né? Sim, aí a gente volta pra floresta, né? A floresta encontram As meninas encontram o Yusuke O Kuwabara também está com elas Encontra o Yusuke A Keiko repara Essa cena é mó bonita É, que o Pio está muito machucado Que está com o Yusuke O Kuwabara carrega o Yusuke Todo mundo vai pro estádio Perfeitamente Termina o episódio aí Episódio 48 E vamos para o episódio 49 Que se chama As Últimas Forças de Genkai Começa o episódio com a Genkai pensando assim, ó Só me restam três tiros São minhas últimas forças E aí Timitoguro observa Timitoguro está completo, né? É, essa cena é legal Porque é o seguinte, ó O Timitoguro está inteiro Tá observando? E aí o cara azul Ele fala assim, ó Deixa eu fazer o cara azul aqui, ó Ele faz assim, ó É difícil acreditar que ele é Genkai A energia está muito fraca Diante de um furacão Uma pequena luz Vai ser difícil vencer Xixi Wakamaru Não se preocupe A confirmação será trazida pelo Yusuke Uromesh recebeu a energia Que pertencia à Mestra Genkai Antes da luta acabar Genkai vai morrer Pô, sensacional Essa resenha curta Mas já mostra o que vai acontecer É uma resenha interessante Que já mostra que tem um laço ali Uma história Entre o Toguro e a Genkai Exatamente E essa história Ela vai se aprofundar Perfeitamente Porque o Toguro É o grande vilão da saga E tem uma relação direta Com a Genkai Que é Mestra do Yusuke E foi muito inteligente isso Foi, claro que foi Essa relação foi inteligentíssima E foi colocada Bem pra depois A gente não imaginava Verdade E aí o Xixi Wakamaru Começa a rodar a sua espada E invocar o seu golpe A espada começa a produzir Um som estrondoso Que atinge muitas pessoas No estádio Então começa Várias pessoas Ah, meu ouvido Tem gente que desmaia É, o Koema também sente isso E aí o Xixi Wakamaru fala Os fracos que não resistem São atingidos por este som E este som que atrai a morte Pra mim é o som De uma música sagrada E pra você O que significa Genkai? Aí ele salta É Boa esse golpe, né? Ele salta E ataca a Genkai Com a explosão das almas É sensacional isso Porque quando ele ataca Explode É mó bomba E da explosão Começam a sair Várias caveirinhas Isso E essas caveirinhas Começam a comer As pessoas que estão No estádio, meu Os monstros da plateia É Começam a comer Os monstrinhos da plateia As caveirinhas Tentam chegar no Toguro Toguro dá só um É, o Toguro O Rie Quem é de alto nível É É Só um tapinha Exatamente E aí o Xixi Wakamaru Achando que tinha vencido Porque depois de todo Esse evento Das caveirinhas Ter um rombo no chão Genkai desapareceu E aí o Xixi Wakamaru Se vangloriando Manda Esta parte Emite o som Para liberar o gemido Das almas A espada se junta A este som E forma o eco Para juntas formarem A espada sonora Mortal das trevas Eu sou forte demais Para usar isso E devastá-la De uma vez Quem quer que seja Se for atingido Em cheio Não há como escapar Aí vem a voz Isso é uma parte legal Dos animes Que não tem ninguém Mas aí o cara Está declarando O poema Ele mesmo Aí vem a Genkai Isso Se eu tivesse sido Atingido em cheio Na hora que a Genkai Fala isso Ela aparece Atrás E aí Olha Essa cena É uma cena Curtíssima Mas é muito boa Porque na hora Que ela fala isso O Riei Dá um sorrisinho E aí o Kurama Fala Ela é incrível É É muito boa Essa cena A gente está falando Da Genkai A gente não está falando De algo E aí E aí a Genkai Já mudou Completamente o semblante Ela falou Lógico que eu estou Ficando esclerosada Mas graças a você Eu lembrei de um truque Que eu estava Aguardando até agora Essa É muito boa Essa E aí o Xixi O Akamaru Fica no veneno É Fala Que parem de debochar De mim É E aí ele prepara novamente O golpe da explosão Da alma É legal que a explosão De novo não Eu vou embora E é legal que tem uns Que ficam com medo Assim ó Eu não vou Eu quero ver a Genkai Sendo destruída Isso E aí ele começa novamente Preparar o golpe Fora do estádio O Kuabara vê dois caras falando Que o Xixi O Akamaru é louco E que está lutando com a Genkai Ele fala Genkai Aí o Kuabara deixa O Yusuke com as meninas E vai para dentro do estádio Só que dessa vez O Xixi O Akamaru Como sabe que a Genkai É safa Ele invoca A barreira Shobaku É Pá Faz uma barreira Que impede Com que a Genkai Fuja Salte Vá para qualquer lugar Uma barreirinha Mas é uma barreirinha Mais ou menos Que dava para pular Tranquilamente Dava Né Xixi o Akamaru Parte para cima Atenção para uma das melhores cenas Essa é Desse torneio Essa é Xixi o Akamaru Parte para cima Genkai Já começa a concentrar energia Aí ele ataca Com a espadada Explosão da alma O que a Genkai faz? Defesa Mestre ancião Defesa Defesa de mão Nua Segura a espada Do Xixi o Akamaru E ela começa a drenar A energia Do Xixi o Akamaru E neste momento Ela volta a ser jovem Sim Como o Toguro explicou Né Quando ela chega No ponto máximo Ali da energia Num dos pontos Mais As células Elas aceleram E ela volta Com a A forma jovem Aí ela tá Com o negócio Ela dá uma Ela sugou Né Tudo Aí ela fica Ela volta a jovem Xixi o Akamaru O que? Ela dá uma passada É E dá um Hadouken Na cara Reflexo destrutivo Leicô Pá Nossa Marquei uma roupa Marquei uma roupa O Xixi o Akamaru Já fica com 15 de live Igual o Goku Contra a Kefla Isso Na cara Lindo Esse foi lindo E aí o Xixi o Akamaru Cai Voa Longe O Goku dá até uma risadinha É Dá uma risadinha Porque ela volta A ser jovem E aí o Kurama ainda fala assim Esse golpe que ela usou É poderosíssimo O Kurama é o Wikiped É de tudo Ele sempre tá assistindo Ele sabe É o Kurama é o Shiryu Do Yu Hakusho É Sabe E aí o Xixi o Akamaru Levanta com 2 de live Ataca com a caveirinha A Genkai faz uma barreira É Aí não pega nada Porque ele também já tá muito fraco E aí ele vai de novo Pra cima da Genkai É que ela dá a concentrada É Ela pega Ela faz uma barreira Né E aí as caveirinhas Ela suga todas as caveirinhas Sim E aí o Xixi o Akamaru vai correndo Que não aguenta nem mais saltar Vai correndo E a Genkai De todo O escudo que ela fez Se transforma numa bola gigante de energia E ela dá novamente na fuça Reflexo destrutivo Leiko Plá Meu Destrói espada Destrói tudo Acabou tudo Cai destruído O Xixi o Akamaru O Xixi o Akamaru ainda fala assim Talvez eu me apaixonasse por você É Ela dá uma Ele dá um discurso Né Sobre a justiça É Porque antes ele falou Eu odeio quem fala Que é a justiça Aí ela falou Eu nunca falei que eu era justiça Eu luto pelos meus ideais E é isso aí No que eu acredito E aí dá a liçãozinha dele Aí tem os Togurão Assistindo tudo isso Né O Xixi o Akamaru Destruído Com espada e tudo E aí o Toguro fala Então você viu Somente usando energia Não é possível derrubar A Mestra Genkai É preciso usar a Arte Suprema O Super Poder Para destruí-la Isso Tá chegando galera E Genkai vence a batalha Contra a Xixi o Akamaru E no próximo episódio Mais um show de Genkai Porque esse também é maravilhoso Sobra só o velho Não Isso cara Sobra só o velho Se alguém tem a dublagem antiga Dessa Porque a hora que o Onji vai jogar A plateia começa né A última A última lutadora que sobrou É um velho O que é isso Joga logo Vai logo velho Aí o velho pega o dado Aí tem um cara que fala Qualquer um pode ganhar de você Joga logo esse dado velho Cara eu lembro que a gente Dava muita risada Nessa parte Joga logo esse dado velho É ótimo É muito boa E a gente vai conversar Sobre esta luta No próximo episódio E muito obrigado Por chegarem até aqui Se inscreve no canal Para ficar legal Dá um triple C E eu não conheci o outro mundo Por querer E eu não conheci o outro mundo 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 E eu conheci o outro mundo E eu conheci o outro mundo Tchau.